no futuro e gostaríamos de acompanhar os seus trabalhos. Eu estou convencido que na sequência da visita que o Presidente do Mala fez a Portugal e desta que estou a fazer aqui ao Peru, os nossos povos passarão a conhecer-se melhor e dessa forma podem-se aprofundar os contactos e avançar nos mais variados domínios criando assim laços mais fortes entre portugueses e peruanos com um grande benefício para Portugal e para o Peru. E quero terminar, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez o seu convite para revisitar este belo do país, esta bela cidade de Lima que eu não conhecia mas nunca é tarde para corrigir os erros, Sr. Presidente. E agradecer-lhe a forma afetuosa, calorosa, como a delegação portuguesa tem sido recebida. Espero que nos encontremos, não daqui a muito tempo, talvez na próxima cumbra ibero-americana. E gostaria de aí podermos constatar que as nossas visitas, a do Sr. Presidente a Portugal e a minha aqui, estão de facto a produzir resultados positivos para os nossos dois países. Obrigado, Sr. Presidente. Hoje mesmo temos mantenido uma charla muito fructífera entre as duas delegações que terá, sem dúvida, bastante repercussão na cooperação dos dois países e será muito benéfica na ciência, na tecnologia, na educação, na saúde, na justiça, no domínio cultural, incluso. Hoje mesmo é solicitado ao presidente Humala que apoie a possibilidade de que Portugal seja membro observador da Aliança do Pacífico, já que consideramos que é muito importante o seu desenvolvimento. É muito importante também que, tras a visita do presidente Humala a Portugal e agora com a minha visita aqui, se desenvolvem ainda mais os lazos entre os dois países, que podamos profundizar os contactos, que sean cada vez mais fortes. E quero finalizar por dizer que agradeço muito esta invitação, visitar esta bella cidade, que é Lima, este bello país, e agradecerle a acogida que estão dando a delegação portuguesa e esperemos volver a vernos na seguinte cumbre ibero-americana. Muito obrigada. A sido a liberação conjunta de ambos mandatários, onde podemos resaltar que o presidente Ollanta Humala há garantizado a estabilidade jurídica para as inversões portuguesas que podem realizarse no nosso país. Ao mesmo tempo, o mandatário português ha señalado que o país tem certa envidia por o desenvolvimento económico que existe no nosso país, por o crescimento sostenido de 6% anual. Com esta informação, nós estaremos retornando em qualquer momento desde Palacio de Gobierno. Adelante, Estudio Central. Muito obrigada, Gustavo Malma, por a informação desde Palacio de Gobierno.